As imagens de um homem maltratando um gato viralizaram nas redes sociais de Pato Branco, gerando indignação. Bom, as imagens acabaram sendo entregues à Delegacia de Polícia de Pato Branco e à Secretaria Municipal de Meio Ambiente. O delegado-chefe da 5ª SDP instaurou o inquérito. As imagens que chegaram às autoridades estão agora sendo objeto de investigação policial. Nós vemos a 5ª SDP para ouvir o delegado-chefe, doutor Hélder Lauria, sobre o caso de maus tratos ao gatinho que viralizou nas redes sociais de Pato Branco. A novidade é que o homem já foi investigado, inclusive os advogados entraram em contato com a delegacia para que ele possa dar a sua versão dos fatos. E o delegado vai querer ouvi-lo. Nós já identificamos essa pessoa, ainda não o localizamos, mas já identificamos e precisamos ainda localizá-lo para ouvir essa pessoa e também precisamos localizar o animal. São atitudes absolutamente incompreensíveis e não será tolerado esse tipo de maus tratos aqui em Pato Branco? Com certeza. O crime de maus tratos a animais até teve um aumento de pena recentemente, se tornando um crime mais grave, inclusive, na nossa legislação penal. E nós não toleramos. Juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, nós já resgatamos e fizemos a prisão de vários elementos aqui por crimes de maus tratos. Nesse caso, também estamos com o auxílio da Secretaria do Meio Ambiente para tentar localizar o animal e o veterinário verificar as suas condições. E com certeza vamos solucionar mais esse caso, que a pessoa já está identificada, só precisamos encontrá-lo.